Neste vídeo, eu vou te ensinar a fazer com que o ano que a gente coloca no copyright do rodapé do site, atualize automaticamente. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites, estou trazendo uma dica rápida pra você que eu tenho certeza que você vai adorar. Então hoje eu vou te pedir pra deixar um like no vídeo e pra se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Então é isso, vamos pra tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu vi esse vídeo no canal da Elementor, eu achei muito interessante porque eu fui checar aqui no meu site e eu vi que até no meu site ainda tá com o copyright de dois mil e vinte e um, eu esqueci de mudar, então pra que a gente não tenha que ficar trocando toda hora, né, todo ano, eu vou ensinar vocês a fazer isso automaticamente, vou traduzir esse vídeo do Elementor, tá? Ó, você vai vir aqui no seu editor do rodapé, né? Se você não sabe como fazer isso, se você tiver configurado um rodapé, você vai vir aqui na página, passar o mouse em cima de Elementor e vai vir aqui no rodapé e clicar em cima, aí você vai abrir o editor do rodapé, tá? Aqui no meu caso, eu tô usando um widget de lista de ícones, porque eu coloquei duas coisas aqui, o política de privacidade e o copyright, né? Mas se for um widget de texto, qualquer outro widget que você usar também vai funcionar, tá? Eu vou vir aqui no campo, aí eu vou vir aqui, eu posso até excluir isso daqui, vou vir aqui em tag dinâmica, lembrando que funciona só pra Elementor Pro, tá? Tag dinâmica eu só tenho no Elementor Pro. Aí você vai vir aqui até a opção de site e vai selecionar aqui data e hora atuais, aí você vai clicar em cima, né? Aí aquele formato da data você vai deixar personalizado e aqui você vai apagar e vai deixar somente o ano, né? Ó, só Y que é o ano, tá? Aí aquele avançado você vem, você pode colocar um texto antes e depois, ó, o meu texto ele tá assim, descomplicando sites, barra copyright, aí eu vou deixar este texto, aí vai ficar dois mil e vinte e dois, né? Aí eu vou pegar o símbolo aqui de copyright e o restante do texto e vou colocar em depois. Nossa, eu não tinha copiado não. Ó, copiar a quinhentos eu vou deixar assim. E vou pegar o símbolo do copyright e o restante do texto e vou colocar em depois. E aí vai ficar descomplicando sites, copyright, aí eu tenho que colocar o espaço aqui, porque ele por si só não pega não, ó. Um espaço aqui e um espaço aqui antes. Ó, descomplicando sites, copyright, aí ele pega o ano atual, né? Dois mil e vinte e dois e todos os direitos reservados. Beleza? E aí depois é só atualizar. E aí ele vai ficar puxando o ano sozinho, não vai precisar de você fazer isso todo ano. E é isso, pessoal, essa foi a dica de hoje, dica rápida, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas minhas redes sociais e é isso, um abraço, até a próxima, tchau!